Vamos falar com ela, Simoni Oliveira. Olá, Simoni, bom dia. Olá, bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos que acompanham o JO. Em Divinópolis, três homens de 19, 22 e 26 anos foram presos durante a operação região mais segura por receptação de veículo furtado, tráfico de drogas e direção perigosa. Segundo a polícia, todos são suspeitos de envolvimento com uma quadrilha especializada em furtos de veículos. Em Bambuí, uma mulher foi presa após registrar um boletim de ocorrência falso de um roubo com o objetivo de obter o seguro de seu celular. A mulher disse que foi abordada por um indivíduo numa moto e que, mediante ameaça com uma faca, teria levado o telefone celular dela. A polícia militar iniciou a investigação para apurar os fatos. Após ser confrontada, a mulher confessou ter inventado a história, revelando que havia perdido o celular em uma festa. A comunicação falsa de crime é considerada um delito e está prevista no artigo 340 do Código Penal. Ao registrar um crime que não ocorreu, a autora induziu a polícia militar a realizar diligências desnecessárias, desviando recursos e prejudicando o atendimento de ocorrências reais. Em Divinópolis, uma sacola com 414 comprimidos de êxtase, duas barras de maconha e uma porção de cocaína foram achadas escondidas debaixo do assoalho de um carro durante uma operação na MG 050. Dois homens foram presos. O condutor, de 37 anos, contou que receberia 700 reais para transportar a droga. Ele e o passageiro, de 25 anos, foram conduzidos para a delegacia. Em Formiga, o corpo de bombeiros foi chamado para lidar com uma situação que envolvia um enxame de marimbondos, o qual apresentava perigo para alunos de uma escola estadual. Segundo informações do corpo de bombeiros, a equipe no local procedeu com a eliminação dos insetos, utilizando um método seguro e eficaz, que consistia na aplicação de água e solução de sabão com o uso de uma bomba costal. Em boa esperança, um trator invadiu um supermercado. O motorista alegou que o veículo teve falhas mecânicas e que perdeu o controle do veículo e, ao desviar de um posto de gasolina, invadiu o supermercado. O motorista recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao pronto-socorro com ferimentos leves. Na BR-381, um trabalhador que fazia manutenção na rodovia morreu atropelado no trecho da obra. Um caminhão tombou e causou o atropelamento. O motorista do caminhão também morreu. O caminhão transportava cimento quando tombou e atropelou duas pessoas. O caminhoneiro, de 38 anos, ficou preso às ferragens. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.